Boa noite. Um adolescente fugiu do centro de internação na cidade de Teoflotone. Uma força-tarefa no Vale do Mucuri mobiliza agentes de segurança em toda a região e os moradores para denunciar o paradeiro do procurado. Operações e cerco da polícia na maior cidade do Nordeste Mineiro para encontrar o fugitivo. O adolescente estava internado no centro socioeducativo em Teoflotone. De acordo com informações, o adolescente estava recolhido ao centro socioeducativo de Teoflotone desde o ano passado. Ele saiu da unidade devidamente escoltado para fazer um curso de qualificação profissional de cabeleireiro no centro da cidade. Ele driblou a escolta e fugiu. Agora há um esforço conjunto das autoridades para tentar localizá-lo e trazê-lo novamente para o confinamento. Segundo a polícia, o menor está envolvido em crime análogo ao homicídio. Ele teria participado da morte do barbeiro Daniel Gonçalves de Araújo, de 24 anos. O crime foi registrado na rua São Lourenço, no centro de Nanuque, em julho de 2023. O suspeito estava em uma motocicleta. A vítima de disparo de arma calibre .40 foi socorrida, mas morreu no hospital. Durante as buscas, a polícia militar apreendeu drogas, capacetes usados pelos suspeitos. O delegado que comandou as investigações diz que o adolescente é considerado perigoso por conta da conduta no ataque ao barbeiro em Nanuque. Infelizmente, houve a fuga desse menor. É um indivíduo extremamente perigoso, menor de idade, assassino a sangue frio. Foi responsável pela execução, ele próprio se deslocou e atirou para matar um cabeleireiro nessa cidade. Em julho do ano passado, a polícia civil conseguiu identificar todo o grupo criminoso responsável pela prática do homicídio. O mandante, os colaboradores, as pessoas que pilotaram a motocicleta, o executor, que no caso o melhor, os indivíduos agregados que forneceram armamento, os integrantes da organização criminosa, conseguiu realizar uma operação e desmantelou esse grupo criminoso. A maioria deles está preso. O líder do grupo foi preso recentemente também em uma operação policial. E agora nós estamos com esse menor foragido, né, alertar a população que tem o cuidado, é um indivíduo extremamente perigoso, apesar de sua menor idade, está acostumado a matar. E que se a comunidade tem informações do paradeiro desse menor, que comunique à polícia para que nós possamos realizar a captura desse indivíduo. A subsecretaria de atendimento sócio-educativo diz que a ocorrência foi informada ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis no âmbito processual e a direção da unidade registrou um boletim de ocorrência para as providências necessárias. E aí Vamos lá.